Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, hoje dando sequência ao capítulo 10, ao tópico 10.5. Vamos estar dando uma olhada na parte 2 do tópico 10.5, o tópico que nós dividimos em duas partes, por ser um conteúdo um pouco extenso. A gente vai estar finalizando esse tópico, dando uma visualizada nos tipos de ataques de LAN que envolvem o ataque de falsificação ARP, os ataques de STP e o ataque de reconhecimento CDP. Então vamos dar uma passada rápida agora, fazendo um resumo desses conteúdos, desses conceitos para encerrar esse capítulo 10. Então vamos lá. Bom, aqui tem um vídeo que vai falar um pouco sobre esse ataque ARP, ataque STP, Dispruning Tree Protocol e o ataque de reconhecimento CDP. Interessante vocês darem uma olhada. Vamos ver um pouquinho de ataques ARP. O que é o protocolo ARP? O protocolo ARP é aquele protocolo que roda na camada 2, lá na camada de enlace. Ele está relacionado ao endereçamento físico das interfaces, o endereço MAC das placas de rede, das interfaces que compõem os hosts daquele segmento de rede. Então quando alguém manda um ARP na rede, ele vai estar muitas vezes mandando um Broadcast de camada 2 para todo mundo que está naquele segmento. Os hosts utilizam essas solicitações ARP, enviando essas solicitações ARP na rede, muitas vezes para poder fazer com que seja escrito na sua tabela ARP, ou seja, o próprio host possui a sua tabela ARP, que é uma tabela que faz uma associação de um determinado endereçamento MAC de uma interface de rede de um host de destino, associando ao endereço IP que é daquele host de destino. Então a tabela ARP do host faz isso. Então quando esse host de origem, ele quer falar com um determinado host de destino, ele primeiro vê o seguinte, vê endereçamento lógico, faz parte da mesma rede lógica, beleza, está no mesmo segmento, está na mesma rede, ok, então a comunicação vai ser via camada 2. A comunicação sendo camada 2, ele vai imediatamente, esse host de origem, que quer falar com o host de destino, ele vai consultar a sua tabela ARP. Consultou a sua tabela ARP para saber se ele conhece o endereço MAC, que é daquele endereço IP de destino que ele quer acessar, que ele quer mandar uma mensagem. Se existe ali, ele vai endereçar o quadro diretamente para aquele MAC de destino, beleza, mandou. Se não existe essa associação, se não existe uma entrada na tabela ARP do host de origem, que faz a associação do MAC da interface com o IP de destino que ele quer acessar, ele vai mandar um ARP para toda a rede, encaminhando o quadro, encaminhando uma solicitação ARP e todos os hosts daquela rede, daquela subrede, vão receber e vão processar essa solicitação ARP. O host que tiver o endereçamento IP de destino que ele quer mandar essa mensagem, esse host vai receber essa requisição ARP e ele vai enviar uma resposta ARP. Então, a partir do momento que ele enviar essa resposta ARP, quando chegar de volta lá no host de origem, o host de origem vai passar a saber quem é o MAC daquele IP que ele quis acessar, e aí, então, ele vai escrever na sua tabela. Então, no primeiro momento foi isso que aconteceu. Porém, de acordo com a RFC, RFC é a documentação do protocolo ARP, um cliente, ele pode enviar uma resposta ARP que não foi solicitada para a rede. Isso é chamado de ARP gratuito. O que que acontece? Aquele host inicial que fez uma requisição, ele teve uma resposta da máquina devidamente endereçada pelo IP verdadeiro que ele queria acessar lá naquele momento. Porém, uma outra máquina que está naquela rede, ela pode simplesmente enviar respostas usando o protocolo ARP para todas as máquinas que fazem parte daquele segmento gratuito, a partir do seu endereçamento MAC e, inclusive, simulando um IP que não é dele. Isso é o que a gente chama de ARP gratuito para poder começar a gerar uma possibilidade de ataque. Então, quando um host envia esse ARP gratuito para aquele segmento, os outros hosts na subrede, eles vão armazenar o endereçamento MAC daquele host que enviou e o endereço IP contido nesse ARP gratuito. Então, eles vão fazer essa associação e vão escrever isso nas suas tabelas ARP. Então, todos os hosts vão passar a conhecer um determinado MAC associando com um determinado IP que chegou como se fosse uma resposta, mesmo que eles não tenham perguntado, chegou como uma resposta ARP que veio esse ARP gratuito e eles passam a escrever isso nas suas tabelas ARP. Então, o problema é que um invasor pode enviar essa mensagem ARP gratuita contendo um MAC falsificado para um switch e o switch armazena isso na sua tabela MAC. Por quê? Porque quando envia, chega no switch, o pacote como sendo uma origem, o quadro, né? Quando sendo uma origem, o switch pega uma entrada de quadro numa determinada interface, analisa aquele MAC que pode estar sendo falsificado através de um ARP gratuito e escreve na sua tabela, na tabela CAN do próprio switch. Sendo assim, qualquer host vai poder reivindicar seu proprietário de qualquer combinação de endereçamento IP com um determinado MAC que ele escolher. Então, aqui, através desse ARP gratuito, um ator de ameaças, ele pode gerar um determinado MAC, ele pode gerar um determinado IP a fazer essa associação e enviar isso para a rede como se fosse uma resposta de solicitação ARP. Então, ele está mandando um ARP gratuito para toda a rede, todos os host vão receber aquilo e vão escrever nas suas devidas tabelas ARP, um MAC associado um IP, que muitas vezes pode ser um IP do próprio gateway, em que o ator de ameaça está mascarando o MAC, fazendo com que tudo que vá para o gateway, a comunicação a nível de rede local, seja feito com que os quadros sejam encaminhados para o endereço MAC do agente de ameaça. Então, isso é o que acontece no ataque. Então, aqui, um ataque típico, um agente de ameaça, ele vai enviar respostas ARP não solicitadas a outros hosts daquela rede, com o endereçamento MAC desse agente de ameaça e o IP do gateway. Então, todo mundo que tiver que mandar uma comunicação para o gateway agora, a comunicação dentro de uma mesma rede é camada 2. O IP, todo mundo vai ter associado na sua tabela ARP o IP do gateway, porém associando ao MAC do agente de ameaça. E como que ele aprendeu isso? Através de um ARP gratuito, que o host lá do agente de ameaça mandou para a rede, simplesmente informando, olha, o IP do gateway é esse MAC aqui, eu estou mandando para vocês. E aí, os hosts vão inserir isso nas suas tabelas ARP e começa a mandar, em vez de mandar para o gateway real, manda para o equipamento lá do agente de ameaça. Tem muitas ferramentas disponíveis na internet para poder criar esses tipos de ataque. Esses tipos de ataque são conhecidos como o man in the middle, o homem do meio. Por quê? Porque ele simplesmente faz com que o tráfego seja redirecionado para ele e ele fica no meio daquele quadro que tem que ir para o gate e passa por ele antes. E aí ele encaminha para o gate, mas aí ele já consegue roubar aquela informação, ele consegue capturar o tráfego que está passando pela rede e com isso ele vai ter acesso a diversas informações ali, diversos dados que estão trafegando ali. Algumas dessas ferramentas aqui, DNS, NIF, Cain, Abel, Ethercap, Yersinia e tem outras que vocês podem encontrar aí também. Então, são algumas das ferramentas que geram esses ataques a partir de ARP gratuito. É legal vocês estudarem, conhecerem essas ferramentas, não para fazer ataque, mas para poder buscar formas de mitigância. Já o IPv6, ele usa ICMPv6 NDP, Protocolos de Descoberta de Vizinhança, para fazer a resolução desses endereços MACs de camada 2. Então, o IPv6 já tem uma implementação que traz um pouco mais de segurança a nível de ataques de ARP gratuito, porque ele não vai fazer requisição ARP, ele vai trabalhar sempre com ICMPv6, utilizando o Protocolo de Descoberta de Vizinhanças. Então, ele inclui estratégias que reduzem essa falsificação de anúncios de vizinhos, semelhante como o IPv6 impede uma resposta de ARP falsificado. Então, no IPv6, essas comunicações de ARP não acontecem, então ele está mais seguro com relação a esse tipo de ataque. Então, a falsificação e o envenenamento por ARP, aqui é chamado de ARP spoofing, eles são mitigados com a implementação de uma técnica, daquilo que a gente viu em capítulos anteriores, que é o DAI, que é a descoberta de ARP, a investigação de ARP dinâmica, para poder fazer essa associação. Então, a gente consegue verificar isso aqui, para poder mitigar esse tipo de ataque. Então, aqui, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão desse ataque. No passo 1, aqui, ó, estado normal com as tabelas convergentes MAC. Então, eu tenho PC1, PC1 possui o endereço IP 10, 0, 0, 11, e o seu endereçamento MAC está aqui, ó, BB, 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 esse é o endereçamento MAC do PC1. PC1 possui na sua tabela ARP, no seu cache ARP aqui, ele conhece, já, já está escrito lá, o endereço IP 10, 0, 0, 1, é o endereço MAC A, 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 A. Esse endereçamento, esse endereço IP 10, 0, 0, 1, é o endereço do R1 aqui, ó. R1 possui o MAC A, 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 A. Então, está aqui, ó, esse é o endereçamento MAC da interface de R1 que possui o IP 10, 0, 0, 1, que está aqui e é o quê? É o gate de toda essa rede. Ele é o gateway real de toda essa rede. Então, PC1 já conhece. Se PC1 quiser, neste momento aqui, encaminhar um quadro para um determinado endereço, encaminhar um quadro, né, vamos começar assim, encaminhar um pacote para o gateway padrão. Ele vai olhar lá na sua tabela, o gateway padrão é o IP 10, 0, 0, 1. Está na mesma rede que ele, ok? Se está na mesma rede que ele, a comunicação vai ser via camada 2. Então, a comunicação vai gerar o quadro MAC de origem, B, 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 MAC de destino, A, 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 A. Então, beleza. PC1 olhou a sua tabela ARP, conhece a sua tabela ARP, já tem essa entrada, então ele vai determinar o quadro do IP 10, 0, 0, 1 para o MAC, A, 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 que ele já conhece. Então, ele vai e manda para cá. Chegar no switch, switch olha aqui, abre aquele quadro, verifica MAC de origem, MAC de destinos, e encaminhou para cá. Beleza. Se não houvesse essa entrada aqui na tabela, no cache ARP do PC1, se não tivesse já uma associação do MAC, A, 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 com o IP 10, 0, 0, 1, o que que PC1 faria? Ele mandaria, ele iria olhar o seu cache, a sua tabela ARP, não tem entrada lá. Então, ele não conhece o endereço MAC do IP 10, 0, 0, 1. Então, ele manda para a rede em forma de Broadcast. Então, vai chegar aqui em PC2 e vai chegar aqui em R1. Quando chegar aqui, aquela solicitação ARP, assim como quando chegar em PC2, PC2 vai descartar. Por quê? Porque ele não é o IP 10, 0, 0, 1. Chegou em PC1, em roteador 1, roteador 1 é o IP 10, 0, 0, 1. Então, ele verifica aquilo e responde. Então, ele envia a resposta para PC1 com o seu MAC aqui. Então, aí ele vai passar a conhecer. Então, PC2 já possui na sua tabela ARP também, ele já conhece o MAC do roteador, que é o gate, ele conhece também o MAC do endereço IP lá de PC1, que é o 10, 0, 0, 1. Então, as tabelas aqui estão todas nesse momento convergentes. Então, cada dispositivo possui uma tabela MAC precisa com a associação correta de IPs e os seus devidos MACs, endereços MACs corretos para os dispositivos da LAN. E aí vai acontecer aqui, a questão do ataque de falsificação de HCP. Não. E aí vai acontecer aqui, aqui é ataque de falsificação de HCP, mas não, vai acontecer o ataque ARP, né? Então, vamos lá. O agente de ameaças, então, esse cara aqui quer fazer o ataque ARP, né? O spoof em ARP, né? O spoof em ARP, o poison em ARP, então ele quer fazer esse tipo de ataque. Então, o que ele vai fazer? O agente de ameaças, ele vai enviar duas respostas ARP gratuitas, ou seja, antes, PC1 enviou a requisição e R1 respondeu, porque ele era devidamente o IP correto. Só que PC2 é o agente de ameaças, é o ator de ameaças, ele quer começar o seu ataque. Então, o que ele faz? Ele manda para a rede em forma de broadcast ARP, respostas de ARP gratuito, sem que ninguém pediu, mas ele manda essas respostas. Na primeira resposta, ele vai informar na rede toda que o endereçamento MAC dele, cccccc, é o IP 10.0.0.1, ou seja, é o IP lá do roteador. Então, ele manda essa resposta para todo mundo na rede. O que vai acontecer quando ele manda essa resposta? Ao chegar aqui em PC1, PC1 vai fazer o quê? Ele vai lá na sua tabela ARP e vai substituir aquela entrada que anteriormente estava correta, ele vai substituir agora pelo endereço MAC daquele ARP gratuito que está chegando. Assim como ele vai também, no segundo momento, ele vai mandar para a rede o agente de ameaça, informando que o MAC dele é também o IP 10.0.0.1, que é quem? Que é o IP de PC1 aqui. Então, o R1 também vai receber esse ARP gratuito, vai receber essa informação dizendo que o IP 10.0.0.1 agora é o MAC cccc. Então, ele manda esses dois ARPs gratuitos, essas duas respostas de ARP para a rede toda, todo mundo recebe, quando eles recebem, eles recebem essa informação de um IP com o seu devido MAC e esses equipamentos escrevem isso nas suas devidas tabelas ARP. A partir desse momento, olha como é que aconteceu, mudou aqui as tabelas ARP dos equipamentos, então, a partir desse momento, R1 e PC1 vão remover as entradas antigas que eles tinham e vão fazer a atualização com essas entradas novas que eles receberam, com essas respostas de ARP gratuito, fazendo essa nova associação, mascarando um endereço IP para outro endereçamento MAC. Então, agora, quando o PC1 quiser se comunicar lá para o roteador, lá para o gateway, ele vai olhar na sua tabela MAC aqui, na sua tabela ARP e P1001 é o MAC ccccc. Então, o que ele vai fazer? Em vez de mandar para R1, ele vai mandar para quem? Vai mandar lá para a máquina PC2, lá para o host onde está o atacante, onde está o agente de ameaça. Esse agente de ameaça pega, pega aqueles dados e ele envia aquilo para R1. R1 vai responder também, R1 vai ter que responder para quem? Para o IP IP10011. E aí, R1 consulta aqui na sua tabela ARP 10011. É quem? Ah, é ccccccc. Beleza. Então, ele responde para quem? Para o gateway. Ele responde para PC2, que é quem? Que é o MAC, ccccc. Então, PC2 intercepta aquela informação e PC2 de volta retorna aqui para PC1 também. Então, ele está no meio. Ele é o homem do meio, man in the middle, justamente fazendo essa interceptação dos dados de PC1 com R1 que poderia estar jogando para a internet e a resposta de R1 para PC1. Então, imagina que PC1 poderia estar acessando um banco, pode estar mandando um e-mail, pode estar fazendo algum tráfego de um dado aqui importante. O cara aqui do agente de ameaça está interceptando tudo isso. Se não houver criptografia, ele vai conseguir, inclusive, ver o texto que está trafegando ali, por exemplo, uma senha, se não for criptografada. Então, o homem do meio, o man in the middle é o tipo de ataque com essa questão do ele só fazendo o arp spoofing, o arp poisoning, modificando e implementando um ataque arp aqui. A gente viu algumas ferramentas que são capazes de fazer esse mascaramento de MAC com os seus devidos endereços IPs. Por isso, a questão de implementar o máximo de segurança possível para poder mitigar esses tipos de ataque. Ataque de falsificação de endereço. nesse tipo de ataque, o agente de ameaça, ele vai fazer com que o seu host, a sua própria máquina, ele modifica o endereçamento MAC do seu host para fazer com que esse MAC passe a ser um MAC de algum outro dispositivo que faz parte daquela rede. Então, ele envia um quadro para a rede. Quando ele envia esse quadro para a rede, chegando no switch, vai ter uma entrada em uma determinada porta, o que o switch vai fazer? Ele vai simplesmente mapear aquele MAC de origem, que é um MAC falsificado, que ele pegou de um outro endereço e configurou ali no seu host. Então, vai entrar no switch, o switch vai fazer o que? Pegando esse MAC falsificado, escreve na sua tabela de endereçamento MAC, associando aquele MAC que ele acabou de receber de um host atacante na sua tabela de endereços, na porta que está conectada. Feito isso, quando outro equipamento mandar um quadro para a rede com destino, por exemplo, aqui, se ele falsificou o MAC do PC1, quando outro equipamento mandar para o PC1, que vai ser o quadro destinado ao endereço MAC BBBB, o switch já refez o apontamento do BBBB, do endereçamento MAC, para a porta FAST 0-2, que é o que o atacante, o agente de ameaças fez a falsificação. E aí, ele vai encaminhar esse quadro para o agente de ameaças. Então, ele vai, quando isso, conseguir capturar as informações que estariam trafegando com destino ao host PC1, vai para o host atacante PC2. Então, é isso que faz esse ataque de falsificação de endereço. Ele vai falsificar por vários motivos. Ocorre quando o agente de ameaça sequestra o endereço IP válido de outro dispositivo. E ele vai sequestrar isso como? Através da falsificação de endereçamento MAC, por exemplo. fazendo uma configuração de um MAC válido de um outro host para ele e ele envia um quadro para o switch. Quando o switch receber esse MAC falsificado na porta de entrada da interface, ele vai escrever na sua tabela. Então, é isso que acontece quando esse tipo de ataque de falsificação de endereços. entretanto, o que vai acontecer? Quando o PC1, por exemplo, enviar novamente um quadro para o switch, esse quadro chegando no switch vai acontecer a correção daquela falsificação. Por quê? Porque vai voltar a entrar na FAST01 um quadro de origem BB, 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 e aí o switch vai corrigir a sua tabela de endereçamento MAC. Para que essa correção não aconteça, porque quando o host correto envia o tráfego novamente o switch vai corrigir esse erro. Ele vai realinhar o MAC e a porta original. Porém, para impedir que esse erro seja corrigido automaticamente pelo switch, o agente de ameaça ele vai poder criar, por exemplo, um script ou um programa que vai ficar constantemente enviando para a rede essa modificação, essa falsificação de endereçamento MAC que ele fez vai ficar enviando lá para o switch constantemente com tempos aleatórios e rápidos para poder fazer com que o switch toda hora fique recebendo como uma origem o quadro vindo daquele endereçamento MAC falsificado. E esse tipo de ameaça, não há mecanismo de segurança de camada 2 que permite com que o computador de origem dos endereçamentos MAC corrija isso constante, se proteja, mitigue muito esse tipo, porque vai ficar vulnerável a falsificação. pode ser atenuada com a implementação do IPSG. Ataque de STP a gente viu já no protocolo Spanning Tree que ele é controlado, digamos assim, as portas que vão estar ativas, as portas que vão estar bloqueadas, sempre pelo switch, que a gente chama de ponte raiz, que é o switch bridge, então ele que vai controlar tudo isso. O ataque de STP, um agente de ameaças, o host aqui, o atacante, o que ele vai fazer? Ele vai implementar uma configuração para falsificar na rede a informação em que ele vai ser essa ponte raiz, então ele se torna a ponte raiz do protocolo STP e com isso todas as informações, as BPDUs que vão ser trocadas, tudo que vai ser trocado a nível de informação na rede, pode vir para ele e ele pode ficar capturando aquele pacote. Esse atacante, esse agente de ameaças, para ele conduzir esse ataque, o ataque de manipulação do protocolo Spawning Tree, ele vai transmitir como unidades da rede o protocolo BPDU, do protocolo STP, ele vai mandar pacotes BPDU com alterações das configurações da topologia, fazendo que o protocolo STP faça um recálculo daquela rede, a gente redefinições de prioridades, por exemplo, para fazer com que ele se torne o bridge, o ponte raiz daquele STP e com isso ele vai passar a chegar a todas as configurações, todas as informações para esse host atacante. Então, ele conseguindo se tornar essa ponte raiz, esse atacante, sendo bem sucedido, ele vai poder ter acesso a uma série de quadros e outras informações que vão estar chegando para ele, vão estar passando por ele e ele vai poder capturar isso. Ataques de reconhecimento CDP, CDP é o Cisco Discover Protocol, protocolo proprietário da Cisco para poder descobrir outros dispositivos que estão ativos também com o CDP na rede. Essas informações de CDP, elas são enviadas para as portas ativas, com transmissões periódicas e não criptografadas. Então, não tem ali mecanismos de criptografia para garantir com que essas informações trocadas, se elas forem interceptadas, elas não sejam entendidas, digamos assim. Então, os equipamentos que tem lá trocando informação de CDP, eles vão compartilhar informações como endereçamento IP, versão do iOS, a plataforma, qual é a violão ativa. Então, o CDP, quando troca informação entre os seus vizinhos, os seus equipamentos vizinhos, que também rodam CDP nas portas ativas, essas informações vão estar trafegando. Então, no ataque de reconhecimento de CDP, o atacante, ele pode pegar essas informações que estão sendo trocadas pelos protocolos lá, para poder descobrir vulnerabilidades da infraestrutura da rede, porque ele vai saber endereçamento IP, vai saber a versão do iOS, e aí ele, de posse dessas informações que podem ser capturadas aqui, por exemplo, num Air Shark da vida, que é um sniffer de rede, ele consegue capturar aqui o CDP, que está trafegando pela rede, as informações, e ele vai conseguir identificar a versão, vai conseguir identificar endereçamento IP, vai conseguir identificar informações sobre o equipamento lá, que está com base nessas informações, ele pode verificar as vulnerabilidades, e utilizar essas vulnerabilidades, para poder implementar outros ataques, ou ampliar o seu ataque na rede, e roubar mais dados. Finalizando aqui, a compreensão, essa aqui eu vou deixar por conta de vocês, e a gente com isso encerra aqui o capítulo 10, tem ainda o tópico 10.6, mas é só uma prática, e um teste, para poder vocês fazerem aí dentro do curso. Então a gente fica por aqui, aquele abraço.